Limitando aquele sacote Fala Raylan E aí parceiro, beleza? Aqui é o Wanderson da cidade de Doninez, Paraíba Mostrar um pouco aqui do projeto do meu pai Caixinha que ele fez aqui Ele gosta de carro, botou uns cavalinhos do lado O outro também Mostrar aqui um pouco dos equipamentos aqui pra você ver Um toca CD da Fisteoperson Acho que é isso mesmo Um médiozinho aqui, eu não tô lembrando a marca Nesse médiozinho Mas é bom que só a desgraça Um tweeter da JBL Acho que é o 405A se eu não me engano Uma corneta 250X E um gravezinho da Zeta 700MS Muito bom por sinal Aí tem um processador da Exper Processadorzinho da Exper Aqui atrás temos Temos uma 800 da ação digital Tocando médio Tá gostando do conteúdo, né? Esse som é nosso amigo Wanderson Almeida, né? Ele mandou esse vídeo aí pra gente A gente gosta demais, né? Eu gosto desse conteúdo Porque o cara manda Faz o vídeo ali Mostrando o som dele Se você ainda não mandou o seu vídeo Mande pra gente Aí lá e como é que manda o vídeo, meu amigo É só você digitar no YouTube aí Como manda o vídeo pros sons escritos Lá vai ter um vídeo ensinando passo a passo Só tô esperando você mandar seu vídeo aí Pra gente postar aqui Manda, meu filho, manda E não esqueça Com o celular deitado, né? Quanto mais informações você falar do seu som Melhor pra gente aqui Posta esse vídeo, né? Tipo esse vídeo aqui do nosso amigo Wanderson Ele mandou explicando tudo Aí eu digo, não Esse vídeo aqui tá tão top Que eu vou deixar só ele aqui, né? Geralmente o pessoal manda pros sons escritos Mas quando o vídeo é tão perfeito desse aqui Aí eu mando Aí eu mando não Aí eu posto assim só ele, viu? Manda pra gente que ele tá esperando E obrigado nosso amigo aí Que mandou pra gente E não acabou, meu amigo Tem muito mais Twitter e esse aqui da Tarampos T800 Tocando grave E essa fontezinha chapinhada aí No manual tá 120, né? Mas ninguém sabe não Quanto é dessa bagaça Mas tá segurando bem Colocou umas... O VUzinho, ó Os VUzinho VUzinho Show Tá aqui um pouquinho Pra gente escutar Eu vou te sarrar Não ser bem finado Ficante, fica de lado Ficante, fica de lado Eu vou te sarrar Não ser bem finado Ficante, fica de lado Ficante, fica de lado Vou te sarrar Não ser bem finado De acabada Na cintura ou ponte Eu sento pro direi Porque ele me deixa forte Como é que pode Como é que pode Mete só que a bota E me dá naquele sacote Tauã no beat O terror das piranhas Tauã no beat Tauã no beat Tauã no beat O terror das piranhas Vem, vem, piriquita Quando o menor manda desce que desce Quando eu mandar você quita Vem, vem, piriquita Quando desce que desce Quando eu mandar você quita Vem, vem, piriquita Vem, vem, piriquita O BIT O terror das piranha Quechapa e vende então vem chapa aqui com os raúl Quechapa, vem chapa aqui com os raúl Tu, tu vai chapa de alçá-lui Tu vai chapa de alçá-lui Tu, tu, tu vai chapa de alçá-lui Tu vai chapa de alçá-lui Tu vai chapa de alçá-lui Deixa descapacete